E aí meus amigos, aqui quem fala é o professor Sérgio, estamos de volta com mais uma disciplina do curso de Refrigeração. Agora daremos início ao curso de Refrigeração de RAC 2, Laboratório de Refrigeração e Ar-Condicionado 2. Na aula de hoje, nós iremos ver um pouco da parte teórica para que a gente possa entrar na prática. A parte teórica nós iremos ver um pouco sobre a introdução, só um apanhado sobre a introdução do que é a refrigeração, o sistema de refrigeração, o que são os sistemas elétricos e os equipamentos que a gente vai utilizar nesse nosso curso. A refrigeração, como a gente já sabe, a gente já viu em outras disciplinas, ela consiste num processo de retirada de calor de um corpo. Esse calor vai ser removido, tá certo? E vai ser transferido para um outro espaço ou para um outro corpo. A refrigeração, ela pode se dar de três maneiras. Nós temos o arrefecimento. O que seria o arrefecimento? Como já vimos, era o abaixamento da temperatura de um corpo até uma temperatura ambiente. Então, por exemplo, você tem a água, quando você reduz a sua temperatura até mais ou menos 25 graus Celsius, nós temos o arrefecimento dessa água. Nós estamos baixando a temperatura até essa temperatura ambiente. O resfriamento é o processo de baixar a temperatura desse corpo, ou seja, dessa água, até o seu ponto de congelamento. Nosso caso, zero graus, certo? E o congelamento já é o processo de diminuir a temperatura abaixo do ponto de congelamento. Então, por exemplo, eu baixar a temperatura dessa água, menos 1, menos 2, menos 40, menos 100, e assim sucessivamente. Tranquilo? Esse local, o local onde esse corpo vai estar alocado, da onde a gente vai retirar calor, para que a gente consiga manter a temperatura dentro desse ambiente, ele precisa ser um local que não permita as trocas térmicas de calor entre o ambiente e a região externa. Então, nós chamamos isso de isolamento térmico, ou seja, é o espaço refrigerado que se encontra a temperatura abaixo do ambiente que o envolve. Ou seja, esse espaço serve para limitar o fluxo de calor para o interior do espaço, ou seja, da parte região externa para a região interna, o mínimo possível, de forma a isolar esse espaço refrigerado. Beleza? Para isso, a gente utiliza um material isolante térmico, de bom isolamento térmico. Outro conceito básico que a gente precisa lembrar é o conceito de agente refrigerante. O agente refrigerante é um corpo empregado com um absorvedor de calor, ou seja, é aquele que vai retirar o calor do espaço refrigerado. Um exemplo disso tem gelo, gelo seco e os refrigerantes líquidos. O agente refrigerante de gelo, como a gente já viu, nos aviadores com gelo, a pedra de gelo é colocada na parte superior, beleza? E o calor é absorvido pelo ar. Então, nós temos um contato entre as correntes de ar e a pedra de gelo. Por convecção, esse contato vai fazer com que esse ambiente se resfrie, beleza? E o sistema de refrigeração líquida, que é a base de todos os sistemas mecânicos de refrigeração, é elevada a capacidade que os líquidos têm de absorver calor quando estão vaporizando, beleza? As suas principais vantagens são quais? Vaporização facilmente controlada, podendo ser iniciada, interrompida quando a gente bem quiser, quando for necessário. A temperatura de vaporização pode ser controlada pela pressão, beleza? Ou seja, quando eu vario o valor da pressão, eu consigo variar também a temperatura de vaporização desse líquido. A razão de troca de calor pode ser pré-determinada e o vapor pode ser facilmente coletado e condensado para ser utilizado novamente. Ou seja, quando você faz uma manutenção desse sistema de refrigeração, você consegue coletar novamente esse fluido, tá certo? Para que ele possa ser utilizado novamente. Uma propriedade importante de um referente líquido é apresentar uma baixa temperatura de saturação. O que é temperatura de saturação? Temperatura de saturação é a temperatura de vaporização do meu sistema, tá certo? Do meu líquido. Os refrigés mais importantes são esses que estão vendo aí, amônia, entre outros. Teoricamente, qualquer fenômeno físico ou químico de natureza endotérmica pode ser aproveitado para a produção do frio, tá certo? Entre esses processos usados na refrigeração, a gente pode citar, por exemplo, a fusão de sólidos, como gelo comum ou gelo seco, a mistura de certos corpos com água, por exemplo, o próprio gelo com a água, tá certo? O que a gente chama de mistura criogênica, a expansão de um gás com a produção de trabalho, os fenômenos de adsorção e os fenômenos termoelétricos também. A refrigeração, ela vai se dividir de acordo com a sua aplicabilidade. Por exemplo, nós temos a refrigeração doméstica. O que é a refrigeração doméstica? Ela é uma extensão limitada da refrigeração. Ela abrange, principalmente, a fabricação de refrigeradores de uso doméstico, como congeladores, caseiros, refrigeradores pequenos e assim por diante. Existe um número de unidades e serviços muito grande, a sua aplicabilidade é muito grande, e ela representa uma parte importante da indústria de refrigeração. A unidade doméstica é geralmente pequena, em tamanho, tendo potencial nominal entre 1 para 20 a 1 para 2 CV, ou seja, de 1 para 20 até 1,5 CV. E, normalmente, os compressos utilizados nesse sistema são hermeticamente fechados. Então, como a gente pode ver os exemplos aí, nós temos a geladeira, temos o bebedouro de galão, temos aí um sistema de refrigeração bem simples também, um refrigerador bem simples também, e assim por diante. A refrigeração comercial, ela abrange projetos um pouco maiores, ou seja, instalação e manutenção de instalações refrigeradas, tipo usadas, por exemplo, por lojas comerciais, restaurantes, hotéis, entre outros, locais de armazenamento, exposição, entre outros. Está certo? Aí nós estamos nos exemplos aí que vocês podem ver da refrigeração comercial. Então, a gente pode ver a próxima, a refrigeração industrial. Muitas vezes, ela é confundida com a refrigeração comercial. Está certo? São duas áreas que a gente não consegue definir claramente a divisão entre elas. A grande diferença é que a refrigeração industrial, ela trabalha com máquinas maiores do que as comerciais em relação ao tamanho. Tem as características marcantes que requerem um operador de serviço, geralmente um engenheiro de operação, e são utilizadas, por exemplo, em fábricas de gelo, grandes instalações de empacotamento de gêneros, alimentícios, cervejarias, fábricas de laticínios, e assim por diante. Está certo? Sejam usados pelas grandes indústrias. Aí nós temos um exemplo aí de um refrigerador industrial. Além desse, nós temos a refrigeração marítima e de transporte. A gente classifica assim por quê? A refrigeração marítima, naturalmente, ela vai se referir à refrigeração a bordo de embarcações maríticas. Está certo? Por exemplo, a refrigeração para barcos de pesca, embarcações de transporte de carga perecível, e assim por diante. Já a refrigeração de transporte vai se relacionar com equipamentos de refrigeração quando aplicado em caminhões. Está certo? Tanto por transporte a longas distâncias, como por entregas locais, vagões de ferrovias, e assim por diante. Aí nós temos um exemplo aí da refrigeração marítima e refrigeração de transporte. Dentro do sistema de refrigeração, nós temos que o condicionamento de ar, ele pode ser dividido em duas categorias distintas. Nós temos o condicionamento de ar para conforto, está certo? Aquele que visa as pessoas, ou seja, residências, veículos, entre outros mais. E nós temos o condicionamento de ar para indústria, está certo? Que tem para o objetivo satisfazer condições de processo. Aí nós temos várias condições que podem ser citadas, indústria de impressão, texto, produção de material fotográfico, e assim por diante. Está certo? Dentro da parte de condicionamento de ar, nós temos essa definição, essa separação das suas áreas. É importante a gente lembrar também alguns conceitos de alguns equipamentos que a gente vai utilizar na prática dessa disciplina. Como por exemplo, os conceitos de eletricidade. Eletricidade é um fenômeno físico atribuído a cargas elétricas estáticas ou em movimento. Os circuitos elétricos é o caminho fechado por onde essas cargas irão passar. Está certo? Nós temos que essa energia e a tensão elétrica, energia, capacidade do sistema de realizar trabalho, e tensão elétrica, a diferença de potencial entre dois pontos. Normalmente a unidade utilizada é o volt. Outra coisa importante da gente lembrar é a corrente elétrica. A corrente elétrica é o resultado da aplicação de uma tensão entre dois pontos, continuamente ou durante um certo tempo. A sua unidade é o ampere, está certo? E ela se subdivide em duas situações. A corrente contínua, está certo? Que é constante com o tempo. E a corrente alternada. Ou seja, aquela que varia com o tempo, geralmente de forma senoidal. Tranquilo? Importante também a gente lembrar sobre potência e energia elétrica. Potência é o trabalho realizado em determinado tempo. A potência de um watt vai depender de desenvolvido quando se realiza um trabalho de um joule em cada segundo, contínuo e uniformemente. Está certo? A unidade de potência é o watt, está certo? O símbolo é o W. E um exemplo que eu posso dar é que uma potência de 500 watts significa que foi realizado um trabalho de 500 joules em um segundo. A unidade de energia é o watt e hora, está certo? Que é quando o tempo é expresso em hora e a potência em watt, que é a energia que a gente utiliza nas nossas casas, que vem no nosso medidor de cada casa. Nós temos também resistores e capacitores, está certo? Que também estão presentes no nosso sistema. E os equipamentos que a gente utiliza para fazer as medições, fazer os testes nos equipamentos de refrigeração. Nós temos aí o multímetro, está certo? Que é um equipamento multiteste, que ele incorpora vários instrumentos, como o voltímetro, o amperímetro, o homímetro, entre outros. Nós temos o alicate amperímetro, também que é um aparelho que permite a medição de corrente alternada. E nós temos, por exemplo, o capacímetro, está certo? Utilizado para a gente fazer medição de capacitores, entre outros. Tranquilo? A gente fica por aqui e na próxima aula estaremos de volta. Um abraço. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto